E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World, o vídeo hoje tá top, porque hoje nós vamos participar desses eventos aí todinho aí galera, todinho já equipei, eu vou tá mostrando pra vocês como que vocês conseguem bastante coisa no jogo, então participa dos eventos rapaziada Ah Tubarão, mas eu não consigo me classificar legal, dana-se, tem muita coisa boa que você ganha cara, participando, só me participando, beleza, vamos ver aqui ó galera, tá vendo aqui ó, equipe Tubarão Galha Preta para participar, não é esse que eu quero tá, vamos lá ó, 30% de febre de ouro, receba 30% do ouro neste nível por tempo ilimitado tá, aí tá aqui galera, brincadeira que eu vou falar Maior quantia, maior quantia de ouro obtido em competição com magia negra tá, que é o Tubarão aqui, mago negro né, magia negra, é, fala do jeito que vocês preferirem aí, e aqui também ó, ó, febre de ouro tá galera, eu já equipei ele aí com as paradas de ouro aqui, e nós vamos pra brincadeira aqui tá galera, então tem que participar da competição rapaziada, tem que participar, eu vou jogar 10 minutinhos de alegria aqui, pra vocês terem uma ideia de como eu realmente consigo muitas coisas aqui Aqui no jogo tá, muitos itens, mesmo sem tá jogando muito tá, e você que tem tempo pra jogar, ai tá feito moleque, ai tá feito, beleza, vamos lá, caímos aqui, show de bola, um no miudinho aqui ó, o começo todo mundo sabe que trava no emulador né, vambora aqui ó, boa, 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 tem o poderzão dele aqui, pra gente poder ficar como, carne de pescoço, pega aí o Tubarão Branco, já, já vou ativar o poderzão dele aqui, beleza, show, Já vamos triturando tudo aí, cara, não triturei nada, não triturei nada com o poder dele galera, não triturei nada com o poder dele aí, beleza, show de bola, pega essa paradinha aqui ó, boa moleque, aí sim, aí sim, já senti vantagem aqui nessa parada aqui, boa, explode tudo aí moleque, explode tudo aí, pega essa bombinha aqui todinha aqui, beleza, ô ô ô ô ô, já ativamos galera, já ativamos por causa do Submarino Boladão, Já triturei ele moleque, já triturei o Submarino, e vamos lá, vamos lá, sem dó nem piedade moleque, ah, 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 moleque, caraca, o laser dele tá bolado, mano, ó, 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 que lindo moleque, que lindo, que lindo, 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 beleza, desce aqui, tuba, já detoramos geral aqui, destruímos, limpamos aqui a área aqui, cara, limpamos a área aqui com violência aqui, porque a gente quer do mal mesmo, beleza, show, pega esse palhacito aqui ó, Vamos descer aqui galera, vamos descer aqui ó, 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 já ativamos tudo, galera, já ativamos tudo aqui ó, pega todo mundo aqui embaixo, pega todo mundo aqui embaixo, tritura eles galera, tritura eles, tritura eles, porque a gente aqui é brabo, moleque, ô 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 ô, caraca, moleque, não triturou eles não? Beleza, pensei que tinha triturado não, mano, mas demorou, né, mas tá maneiro, vamos entrar aqui ó, 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 ii, o baúzinho, ourinho, ourinho pra gente, Né? É, moleque Esse aqui a gente não pega, mas tá maneiro Vamos entrar aqui Vamos lá, vamos lá, pegamos ouro aqui Show, show de bola Ih, rapaz, vida tá indo embora, galera Que isso? Que isso, moleque? Rapaz Trava o poderzão aí Caraca, vida tava indo embora, rapaz Servido isso? Que isso, malandro? Como é que pode vida ir embora assim rápido? Só porque te peguei bagulho de ouro? Tá maneiro É isso aí, é isso aí Beleza, show Show, febrona aqui, ó Vambora, febrona aqui, ó Taca-lhe fogo em todo mundo aí, ó, galera Taca-lhe fogo em todo mundo aí Beleza, isso aí Aí, eles, tipo o Godzilla, né, cara? Agora que eu me liguei Tipo o Godzilla, isso mesmo É, moleque Mega febre, galera, mega febre Que lindo, que lindo Ah, malandro Já estamos detonando todo mundo aqui, hein Pega essa rebombona aí, ó, rapaziada Pega essa rebombona aí Explode elas Ih, moleque Olha a pontuação, galera Olha a pontuação linda Que a gente tá fazendo aqui, ó Boa, moleque Boa Vai acabar Não acabar não Ele tá top, moleque Caraca, malandro Que isso Acabou, mano Acabou a alegria, moleque Acabou a alegria do Tuba Beleza, show Explodir ele aqui, ó Beleza Tá maneiro Explode essa rebomba pra cá, ó Isso Isso aí, ó Parceiro Isso aí, ó Vambora É Vambora Vamos no miudinho aqui no sapatinho aqui Que a vida dele tá indo embora rápido, né, galera Tô reparando isso A vida dele tá indo embora rápido Ih, vou te pegar Vou te pegar Você vai ver que eu vou te pegar Deixa eu encher minha vida aqui, moleque Deixa eu encher aqui as paradas aqui, ó Beleza, show Ativa aí o poderzão aí Cadê ele? Cadê o sub-marino do mal? Cadê o sub-marino, rapaziada? Não acredito Tava aqui embaixo, rapaziada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pegando tudo aqui, galera Ih, morri Caraca Ativei, galera Ativei o modo hardcore aí Já Eu explodi ele que eu nem vi, malandro Ih, rapaz A parada aqui é insana, hein, rapaziada A parada aqui é insana aqui Que você explode todos eles Sem você ver, malandro Aí Ô, moleque Cadê a febrona de ouro, parceiro? Pega todo mundo aí, ó Caraca, já ativei de novo O modo hardcore, moleque Aí Pega todo mundo aí Caraca, ele destrói até os bagulhinhos ali, malandro Aí, destrói até os bagulhinhos ali É peixe pra caramba Pra gente poder encher nossa vida aqui, ó Ó Vamos lá, vamos lá Enche, missão cumprida Vou deixar de barriga Sei nem que missão foi essa que nós cumprimos aí Mas tá maneiro Opa, megalodon Não vem assim Não vem assim pra perto do tuba, não Que o tuba te estraçalha, malandro O tuba te estraçalha com violência Isso aí mesmo Boa 13 milhões aqui, ó Será que a gente bate o recorde aqui, galera? Ó Ó, entra aqui, ó Boa Pega tudo aí, ó Letra U aqui, ó Boa, garoto Boa É quando ele vai morrer A gente ativa esse poderzão aqui, cara Aí destrói todo mundo Aí não tem jeito Ele faz milagres aqui, ó Opa, cara Acabou rápido agora, né? Aqui tinha uma baleia, né, cara? Cadê a baleia que ficava aqui, galera? Ah, tá Agora sim Agora sim, moleque Ó, ó, ó Subimos de nível, galera Subimos de nível Beleza Show de bola Desce aí, ó Pega todo mundo aí, ó Pega a joiazinha aqui, ó Boa Dronezinho Ó, 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 ó Cadê? 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 Cadê o helicóptero daqui, galera? Nem aparece mais o helicóptero daqui, né? Correu com o do tuba, né? O helicópterozinho correu do tuba Mas tá maneiro Vamos ultrapassar aqui, galera A Filastra aqui, ó Peguei a letra, não? Peguei a letra, não, malandro Beleza Show Show de bola Aqui costuma ter uns pedregulhão, né? Que é de bombona Quase, moleque Quase Vamos lá Vamos lá Que a gente vai pegar todos esses bichos aqui Isso, garoto Isso aí, ó Já vamos ativar aqui, ó, galera Vamos destruir ela aqui Beleza Entra aí, ó, tuba Entra aí Pegamos joias Pegamos joias aqui, ó Opa Quebra aí, ó, moleque Caraca Uma hora demora, outra hora não demora Vai entender essa parada aqui, galera Olha isso aí, moleque Olha isso aí Caraca, olha quanto a gente já fez de ouro, malandro É muito top mesmo, cara É muito top mesmo, beleza Show de bola Pega o baleão Pega o baleão Taca fogo em todo mundo aí, ó, rapaziada Taca fogo em todo mundo aí Sobe Opa, opa Boa, trevão Boa, trevão Pega o tubaleão aqui, cara Pega o tubaleão aí, ó Pega aí o ourão aí Pega aí o ourão aí Isso, garoto Isso aí, moleque Tuba neles Tuba neles Rapaziada Esse é o grande detalhe aí, ó Como conseguir muitas coisas no... Como ter sucesso, né, galera? Ih, rapaz Olha isso, moleque Olha isso Pega tudo, Tuba Pega tudo Taca fogo em todo mundo Até no Megala aí A gente já destruiu ele, galera Já destruiu o Megala aqui Com violência aqui, ó Ih, rapaz Vambora Pega aqui, Tuba Pega aí, Tuba Vambora aqui, ó Ó, 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 ó Isso, garoto Isso aí, ó Desce aqui, ó Boa, boa Caraca O pior Ó, que esse laser dele Destrói tudo, galera Destrói tudo mesmo Vambora Não pode morrer de fome, não Tuba Não pode morrer de fome, não Não morre de fome, não Pelo amor de Deus Vambora Ih, rapaz Pega Opa Ativei, galera Ativei o modo hardcore aqui Ih, olha lá Não tem nada aqui, moleque Ara destruiu um bagulho aqui Sem querer aqui Salvei a minha vida aqui, mano Daí, na moral Vambora Vambora Ih, moleque É muito ouro pro Tuba Galera, é muito ouro pro Tuba Beleza Conseguimos aí, ó Mil de ouro aí, ó Boa Explode tudo, Tuba Explode tudo Desce aqui, ó Isso, pega eles Pega eles Ó, ó, ó Ó o que eu faço com vocês Ó o que eu faço com vocês, moleques Vambora Boa Caraca Que isso, moleque Pegamos a febrinha aqui, hein, galera Pegamos a febrinha aqui, ó Será que a gente consegue até lá embaixo? Será que a gente consegue até lá embaixo, lá? Ih, moleque Que febrinha aqui, ó Febrinha aqui, ó Vamos lá Vambora Contra a correnteza, rapaziada Contra a correnteza Mega febre aí, ó Boa Ih, moleque Aí sim, parceiro Aí sim Beleza Sobe aí, ó Submarino aqui, ó Sobe, Tuba Sobe Mega febre aí, ó Pega, taca fogo em todo mundo, moleque Taca fogo em todo mundo aí, ó Ih Caga o submarino daqui, malandro É um estrago, moleque Que isso Vixe, é o que eu chupando Mantendo o helicóptero Ele foi de raro, malandro Olha isso Caraca, malandro É recorde, galera É recorde É recorde Opa, eu vi um baú aqui, galera Ah, não, não é baú, não Cara, vou morrer, galera Vou morrer, morri Ai, meu Deus do céu Vamos ver Caraca, como é que ficou essa brincadeira aqui, rapaziada Vai brotando aquele like Porque o couro comeu com violência Que bonito, moleque Nível 12 Nível 13 Já pulamos pro nível 14 aí, ó Será que nós pulamos pro nível 15? Vamos ver Pulamos pro nível 15 Será que... Ah, cravou ali no nível 15, moleque Ó Ah, devoramos aí 21 mil peixes, malandro Vamos ver aqui como é que ficou Vamos ver aqui como é que ficou a brincadeira Tá, rapaziada Beleza Tá aqui, ó Placado dos líderes aqui, ó Vamos ver Beleza Aqui, ó Ó 2% melhores Ganha essa... Esse colossal aí, tá, galera? Essa brincadeira aí Vamos ver, ó 25 gemas 15, 10, 5 Todo mundo ganha 5 Se ligou na parada? Todo mundo ganha 5, rapaziada Vamos ver aí a nossa colocação aí 3.764 50% melhores Vamos ver aqui quanto que ganha 50% 10 geminhas Tá vendo aí, galera? 10 minutinhos Eu ganho 10 geminhas Agora vamos nessa competição aqui Que é febre de ouro aqui Vamos ver, galera Pra cá dos líderes aí Vocês terem uma ideia? Os 2% aí ganha esse colar de bruxa aqui Beleza, ó Ouro Todo mundo ganha ouro Aqui já é mais complicado, né, galera? Vamos ver aqui como é que a gente ficou aqui nessa brincadeira aqui, ó 6 mil e pouco Nós tomamos entre 50 melhores A gente vai ganhar 5 gemas Só aí já é 10 gemas, rapaziada Entendeu? Essa parada aí Então eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, galera Um abração Fui